Alô amigos, aqui quem fala é Rafael dos Santos, do Canil, São Severino. É o seguinte, o Brasil que eu quero para o futuro, gente, é o Brasil com mais segurança. O Brasil onde a gente pode investir mais em segurança e as famílias possam dormir tranquilamente, né? Pastor Belga, Malinois, um dos melhores cães de guarda de todos os tempos. Esse é o Brasil que eu quero, o Brasil com mais segurança. Entendeu? Então é isso aí, gente, vamos investir em segurança aqui, segurança é o caminho, beleza? Fui! 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 Fui!